O anúncio por parte da Prefeitura da criação da Agência de Fomento Investe Santos é, a princípio, uma ideia interessante, com potencialidade para atrair investidores para a cidade. A ideia é inspirada na Investe São Paulo do governo de Estado. Afinal, qualquer ação voltada para a geração de empregos e renda deve ser valorizada, ainda mais em tempos difíceis como os atuais. No entanto, de nada adianta a criação dessa nova unidade pública se ela não for dotada de estrutura e profissionais capacitados nem estiver conectada com as outras ações maiores, ampliando o leque dos demais municípios da região. Temos bons motivos para atrair investidores diante da nossa potencialidade logística em razão do Porto de Santos e do potencial náutico, marim e marítimo, alavancando pela cadeia de petróleo e gás, hoje em baixa, em razão das denúncias contra a Petrobras, mas que pode ser um sinalizador de bons negócios em um futuro não tão distante assim. Não bastasse, em decorrência da preservação da Serra do Mar, as cidades da região enfrentam restrições de ocupação do solo. São incontáveis os projetos que foram anunciados ao longo das últimas décadas, que acabaram, infelizmente, morrendo em razão dos impedimentos ambientais. O que isso deve ser levado em consideração? Não dá, portanto, para os nossos governantes olharam para os seus próprios umbigos e esquecerem essa ligação contínua de terra que banha o litoral paulista. Nesse sentido, a AGEM, a Agência Metropolitana, deveria realmente ser a fomentadora e articuladora para vender a Baixada Santista, algo que não é feito. Regiões como Campinas e São Carlos também tiveram seus impulsos econômicos graças também aos polos tecnológicos implantados em razão da potencialidade de suas universidades, peças fundamentais nesse processo que devem ser convidadas a participar efetivamente. Para tanto, são necessários investimentos em qualificação e profissionais. Mas alguém se habilita a isso?